Vamos fazer um dividimento certo, rapaz, sim, tá doendo Doendo também, solta minha pata aí, bicho Não, não quero saber, eu cheguei primeiro Você me tirou, mordeu, aí chegou esse filho da mãe aí E mordeu também Diz que quem é o último será o primeiro? Pois é, cheguei pro último, quero ser o primeiro Já peguei logo no papeiro aqui Lá ele, eu sei que pegou no papeiro do lá Ele, solte aí, vá Bora, cheguei segundo Rapaz, tá doendo minha mão, seu filho Não, não, cheguei primeiro, bora, solte Calma, 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 calma Vamos resolver isso aí Justo Hum, como assim? Isso eu quero saber Eu sou o primeiro Também quero saber, eu sou o último Quem é que é bom em correr? Eu Eu também sou bom Eu sou ótimo em tudo que faço Pronto, fechou Eu vou ser a linha de chegada, tá bom? Vou ficar naquela ponta do telhado Se eu vou vir lá correndo Quem chegar primeiro me come Já chega comendo, nem conversa Pronto, a vida tá de boa A vida também tá de boa Sou o melhor, eu vou ganhar mesmo Pronto, pode me soltando aí Esses bichos sabem ser burros Quando chegar lá na ponta eu vou que nem uma cinderela Mas se a cinderela eu não vou Aí eu sou burro, velho Obrigado, meu Deus, pela inteligência Me segue lá no Insta e fala Lá ele Tchau, Tchau, Tchau Tchau.